E a assessora do deputado federal eleito, Valdevan 90, foi presa pela Polícia Federal na tarde de ontem. Segundo as investigações, Karina Santos, liberal, seria responsável pela entrega do dinheiro para as doações irregulares da campanha Põe no Ar. A assessora do deputado federal eleito, Valdevan 90, Karina Liberal, foi presa na tarde desta terça-feira, depois de ter prestado depoimento aqui na sede da Polícia Federal. Karina coordenou a campanha de Valdevan e é apontada como a pessoa responsável pela entrega do dinheiro para que as pessoas pudessem fazer doações irregulares à campanha do deputado federal eleito. Valdevan foi preso no dia 7 deste mês, sob acusação de doação irregular para a campanha e coação de testemunha.